E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D que já teve início aí, já tivemos sua primeira rodada da competição nesse último final de semana e eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês eu sei que muita gente quer apostar, inclusive foi um pedido de muitos seguidores meus explicar algumas coisas sobre o Campeonato Brasileiro da Série D como apostar, como procurar informações, se eu pudesse disponibilizar um guia também, inclusive esse é o intuito desse vídeo então antes de eu passar todas essas informações sobre a Série D do Campeonato Brasileiro sobre a 4ª Divisão quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Estou aqui com a minha tela no site do Mundo das Bets, um site que eu já trouxe aqui algumas vezes pra vocês trazendo o Guia do Brasileirão Série A, trazendo uma planilha de gestão de banca muito bacana e agora eles aprontaram mais uma vez a turminha lá do Mundo das Bets que manda muito bem inclusive quem produziu esse guia foi o Yuri Gaia, cara que manda muito bem nas apostas, tem um conhecimento muito bom e trouxe aqui informação sobre todas, mas todas as equipes mesmo da Série D do Campeonato Brasileiro e não são poucas não, são 64 equipes no total que fazem parte de 8 grupos né pra poder jogar aí essa Série D do ano de 2020 barra 2021 porque ela vai terminar somente em fevereiro e é a primeira vez que a Série D fica tão extensa, tão grande com tantas equipes então isso é muito bom pra o crescimento do futebol né quem sabe não vem daqui a pouco uma quinta divisão, a Série E do futebol brasileiro eu acredito que estamos próximos disso acontecer viu até porque são muitos clubes no futebol brasileiro que podem aproveitar muito bem nós temos aqui, vou mostrar o guia aqui pra vocês né o link vai estar na descrição pra poder conferir esse guia você que já quer olhar todas as análises sobre cada equipe se você tem alguma dúvida, ah eu tô por fora da equipe lá do Maranhão que vai jogar essa Série D, não tem informação você vem aqui no guia, pega o resumo sobre essa equipe que vai ter informando sobre ela dependendo de qual lugar que seja, se for do Amazonas, do Mato Grosso do Sul do Pará, do Paraná, do Rio Grande do Sul vai ter informação sobre essa equipe aqui nesse guia que tá muito completo então, deixa eu agradecer mais uma vez a galera do Mundo das Bets que mandou muito bem, aqui tem toda a explicação do regulamento né é a fase de grupo no início, depois vem a segunda fase, oitava de final, quarta, semi chegando aqui na semi ó, o time já vai estar classificado pra Série C independente se ficar em quarto, terceiro, segundo, primeiro já se classificam todos os times que avançarem das quartas de final vão poder chegar aqui a Série C do ano de 2021 então, nós temos aqui até alguns jogadores famosos né que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro esse ano como é o caso do Brasiliense que, historicamente, tradicionalmente, culturalmente sempre contrata esses jogadores mais experientes né e aí nós temos aqui ó, o Zé Love, né, ex-Santos, na época de Neymar Douglas, Douglas Cachaça, que tava no Grêmio um dia desse, tava no Havaí ex-jogador da Seleção Brasileira temos o Marcos Aurélio, que tava no Botafogo da Paraíba temos o Neto Baiano também, jogador muito experiente no Gama, também outro ó, o seu rival começou a trabalhar de forma parecida contratando aí os jogadores mais experientes, aí tem o Emerson Regis, o Nunes o Vila Nova contratou o Maicon, né, ex-seleção brasileira que fez carreira lá na Europa e fez muito sucesso no Manchester City na Inter de Milão também, o lateral direito muito experiente que tava jogando o Criciúma e participou da Copa do Mundo 2010, né um jogador muito experiente aqui do Vila Nova, o Augusto Recife também no Atlético de Alagoinha nós temos o Magno Alves inclusive o Magno Alves chegou pra o projeto lá do Alagoinha ser um sucesso, né inclusive o Atlético de Alagoinha foi vice-campeão baiano ficou em segundo lugar, perdeu a final apenas pro Bahia nós temos vários outros jogadores experientes aqui, ó Bahia de Feira tem o Marquinhos Rio Branco tem o goleiro Bruno o Matador São Caetano, Domingos Joinville, Edson Raquinho, Edson Saci e tem muitos outros, né alguns nomes experientes, ó a Ferroviária aqui com o Saulo o Bruno Mezenga, jogadores muito bons o ABC com o Alisson que tá lesionado, né tomara que retorne aí logo o Frei Paulistano com o Ramalho que jogou no São Paulo também muito vencedor no futebol e é basicamente esses jogadores experientes que nós temos aí, ó na Série D do Campeonato Brasileiro se você quiser ver um... claro que eu não vou falar aqui sobre time a time mas vocês podem clicar no link aí da descrição pegar o guia, ele é dividido em quatro partes você pode conferir a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 desse guia e se eu pudesse passar algumas dicas pra vocês sobre apostas, né depois que vocês tiverem as informações e é muito importante vocês saberem que informação na Série D é essencial principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, onde não tem torcida onde os jogadores acabam pegando o vírus e acabam desfalcando a equipe então esse tipo de informação acaba saindo de última hora no último jogo do Brasiliense o Brasiliense enfrentou uma equipe muito desfalcada viajou com 13 jogadores apenas então olha só um exemplo do que aconteceu já na primeira rodada da Série D e essas curiosidades acontecem sempre, né há muitos anos e vai acontecer na próxima rodada vai ter outra curiosidade então o apostador precisa ficar ciente disso pra poder realizar suas apostas porque sempre tem essas informações que acabam mudando completamente o cenário da partida e uma coisa que vocês precisam saber existe a possibilidade de trabalhar com a Série D em aberturas e existe a possibilidade de trabalhar com a Série D no mercado asiático então se você for trabalhar com aberturas você precisa ficar atento quando abrir pra você pegar sempre as melhores odds e como os limites são baixos então as odds despencam muito rápido e tem muito grupo que envia esses tipos de abertura então é muito complicado trabalhar por ali mas se você for trabalhar no mercado asiático como por exemplo na Punter Place na 1.88 Bet então fique atento sempre às linhas de handicap positiva porque o mercado ele sempre exagera nas linhas dos favoritos e fazendo com que as odds elas se movimentem muito então na maioria das vezes entregando valor pra um underdog então fiquem ligados nisso os jogos às vezes tem transmissão da Maikujo então você consegue assistir aí através da Maikujo de forma gratuita e é sempre bom poder assistir as partidas ouvir os comentários dos scouts do Globo Esporte ficar atento ao setorista do Twitter buscar algumas informações além do Globo Esporte no futebol interior e alguns sites regionais são basicamente esses os sites que você pode explorar as informações aí da Série D e é isso, é um campeonato que tem muito valor e se você conhecer as equipes com certeza você vai conseguir extrair muito valor do mercado e conseguir ser lucrativo se você não conseguir acompanhar tantas equipes até porque são 64 no total e ainda tem outras competições pra cobrir então você pode selecionar grupos os grupos da sua região por exemplo, eu selecionei os grupos do Nordeste então eu tenho muito mais facilidade de encontrar informações sobre os times nordestinos vou cobrir somente os times nordestinos se você é do Sul, se você é do Norte, se você é do Centro-Oeste cara, acompanha mais as equipes da sua região são muitas equipes não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo filtre o máximo que você puder porque assim você vai conseguir extrair mais valor do mercado também, beleza? é basicamente isso se você já viu esse guia, já leu ou então se você vai ler depois volta aqui nesse vídeo deixa o seu feedback o que você achou desse guia pra fortalecer e apoiar a galera lá do Mundo das Bets também que tem muito conteúdo eles postam palpites diários tem artigos falando sobre apostas ensinando sobre apostas esportivas tem várias entrevistas bacanas tem conteúdo trading também então acessa lá o Mundo das Bets diariamente que com certeza você vai sempre ter conteúdo muito bom na palma da sua mão, beleza? é isso, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo Mundo das Betsy Mundo das Betsy